Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí para debater as novas contratações do Bahia. Bahia fechou com Caio Alexandre e ainda ontem fechou com o lateral esquerdo Iago Bortucki. É, novo reforço aí do tricolor baiano, o Bahia se reforçando muito nessa janela de transferências e prometendo um time forte aí para brigar nos campeonatos principais na temporada 2024. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia e dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RBFootball. Então vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. E foi para o mercado nessa temporada para fazer o que não fez na temporada passada, montou uma base, sofreu muito no Campeonato Brasileiro, mas agora consegue rechear essa base com jogadores de qualidade. O Caio Alexandre se tornou o jogador mais caro da história do Bahia, ultrapassando o Jean-Lucas. E do futebol nordestino, ultrapassando o Jean-Lucas. Os dois jogadores mais caros do futebol do Nordeste vão jogar juntos no Bahia nessa temporada. De fato é uma adição muito grande, muito interessante para o meio campo. O Caio Alexandre atua ali no corredor central, um cara que constrói a partir do campo de defesa, mas funciona muitas vezes como terceiro homem de meio campo. Até empurra o Cali para jogar um pouco mais pelo lado. Que aí vai encontrar o Everton Ribeiro, que pode jogar um pouco mais por dentro. E do outro lado tem o Biel. O Bahia vai montando um elenco bem interessante para fazer barulho em 2024. Se vai conquistar algo maior do que o que disputa no primeiro semestre, que para mim é favorito a tudo, só o tempo girar. Mas é um time muito mais forte do que o do ano passado e com qualidade para algumas temporadas. Porque são dois jogadores jovens, né? Tanto o Caio Alexandre quanto o Jean-Lucas. E se for contar o Cali, o Biel, o Everton Ribeiro com mais duas temporadas de contrato. Realmente um time muito forte para essa temporada. Aliás, nesta quinta-feira, sorteio dos grupos da Copa do Nordeste. Competição que você vê com a gente aqui nos canais ESPN e Star Plus. Vamos falar do Cruzeiro? Douglas Costa, será que chega o Cruzeiro? Pois é, falando em frustrações, com ou sem psicóloga, tanto o Mano como o Abel vão lidar com uma desse novo mundo que a gente vai viver em 2024. Com o Bahia dando chapéu em todo mundo com o dinheiro do Grupo City. Renan, para a gente terminar o programa... Caio Alexandre também. O Caio Alexandre que o Corinthians quis, que foi o nome que o Abel Ferreira escreveu no papelzinho, dizendo que esse jogador ele queria muito, tanto o Caio Alexandre como o Cauli, do Bahia. E esse jogador foi com a maior contratação, acho que, da história do Bahia. Agora, 40 milhões. Jogador pretendido por times aqui. Uma movimentação nova para a gente. Muito legal. Acho que o Bahia, ao ficar na primeira divisão, não se manteve. Ele deu um passo gigantesco para estar em outro patamar neste próximo Campeonato Brasileiro. Eu penso assim também. O Rogério iniciando o trabalho. Eles estão agora em Manchester, fazendo a pré-temporada lá, nas instalações do clube. Está montando um time muito forte o Bahia. Contratou já o Everton Ribeiro também, saindo do Flamengo em fim de contrato. Então, está montando um time muito forte. Outros também, dessa era de SAF, também estão contratando bons jogadores. O Botafogo tem feito suas contratações também. A gente fica animado porque vai vir o Campeonato Brasileiro. Vai ter muito mais equilíbrio. Mesmo de jogos que, muitas vezes, o time vai começar o Campeonato Brasileiro e fala vamos jogar contra o Bahia. Dois jogos. Contra eles, a gente tem que ganhar seis pontos. Já não é bem assim. Agora, jogar em Salvador contra o Bahia vai ser uma outra dificuldade. Entendeu? Que torna o Campeonato muito mais equilibrado, muito melhor. E as equipes que, na teoria, são maiores, clubes de mais tradição, vai perder bastante jogador para esses times. O São Paulo já perdeu para o Red Bull. O jogador optou por jogar lateral esquerdo. Agora me fugiu o nome dele. Ele optou em jogar... Ele também fez um ótimo Campeonato Brasileiro esse ano. O Capixaba. O Capixaba? O Capixaba, exato. Ele optou em jogar no Red Bull e não no São Paulo. Então, os clubes grandes aí, considerados os maiores aí, os 12, 13 clubes maiores, eles terão dificuldade na disputa ali com essas novas safs aí. Eles terão dificuldade na disputa pelos jogadores. Muito bem. Eu queria agradecer a audiência, aos likes. Marília, deixa eu falar só uma coisinha. Vocês se lembram daqueles jovens jogadores do Corinthians que o Duílio Monteiro Alves vendeu a preço de bananas? Todo mundo se lembra. Estão todos voltando, mas para outros times, não para o Corinthians. Roberto Renan no Internacional, João Vítaro e Adson no Vasco da Gama. Olha as negociações que a gestão do Duílio Monteiro Alves fez com o Corinthians. Olha o que eles fizeram com o Corinthians. Então, está todo mundo voltando. 23 anos, 22 anos, 19 anos, reforçando os outros times, os concorrentes. Jurinho Capixaba também jogou no Corinthians. Fez até um gol que eu comemorei muito, né? Também jogou durante essas últimas gestões. Queria agradecer a audiência. O Caio Alexandre, que o Palmeiras achou que era caro, acabou aceitando com o Bahia. Sim, porque o Palmeiras, ele buscou o Caio Alexandre em uma alternativa na possibilidade do Gabriel Menino ser vendido. Isso não ocorreu. O Gabriel Menino estava em recuperação de lesão no tornozelo. se recuperou, óbvio, né? O mercado que o Palmeiras achou que teria para ele não veio. Então, como são atletas conflitantes de posição, o Palmeiras acabou preferindo permanecer com o Gabriel Menino do que contratar o Caio Alexandre. E guardou a munição. Eu acho que foi certo. Sim, eu acho que são equivalentes. Para que gastar uma grana com o Caio Alexandre quando ele precisa de um centro a voz? Exatamente, claro. Quando poderia ter investido esse dinheiro no Scarpa. Entendeu? Sim, também acho. Escaro no meio-campo do Bahia, do Bahia City. Caio Alexandre, Jean-Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. É um bom negócio. Precisa arrumar a defesa. É bom lembrar que o Grupo City, antes de ir para o Bahia, foi em Santos. E aí o que aconteceu? O Grupo Eda falou não. Não. Não quero entrar para a história como o presidente que transformou o Santos em uma SAF. Só que ele entrou de outro jeito. Ele entrou para a história como o presidente que rebaixou o Santos. Para falar sobre Caio Alexandre, informação oficial. Fortaleza deu detalhes do acordo entre Caio Alexandre e Bahia. Negócio de 5 milhões de dólares ou 24 milhões e 300 mil reais. Fortaleza fica com 60% desse valor ou 14 milhões e 600 mil. O restante será pago para o Vancouver Whitecaps. Só para lembrar, o Caio Alexandre já está liberado para a realização de exames médicos no Bahia. Assim que tiver tudo registrado, ele assina o contrato e se torna de maneira oficial jogador do Tricolor de Aço. Bahia que vai ter um meio campo com Jean Lucas, Caio Alexandre, Caoli e Everton Ribeiro. Está bom para você? Bora falar agora. Passando para o Bahia. Uma notícia importantíssima para o Bahia. Superou Palmeiras e Corinthians. Contratou o volante Caio Alexandre de 24 anos e se tornou o jogador mais caro da história do clube. E ele já chega para a temporada do Bahia em Manchester. Os valores não foram divulgados ainda, né, Hernan? Mas o Fortaleza tem 50% dos direitos, o Botafogo 40% e o Vancouver Whitecaps do Canadá tem 10%. Foi melhor para quem esse negócio? Para o Bahia, para o Fortaleza ou para o Botafogo? Grande negócio do Bahia, porque o Caio Alexandre é um baita de um jogador que foi muito bem na última temporada. O Caio Alexandre, o Fortaleza já vinha conversando com o Vancouver para comprar o Caio Alexandre. Ele exerceu a opção de compra antes da final da Sul-Americana. Então a ideia era essa. Só que no futebol, eu ouço muito isso de dirigente e de empresário. No futebol, quem dá a palavra é o jogador. Quem assina é o jogador. Quem, se o jogador não quiser assinar, não assina. O Caio Alexandre teve propostas do Palmeiras. O Corinthians também sinalizou com interesse. E o Bahia veio forte. Pelo que eu sei, o Palmeiras, quando percebeu que poderia ter qualquer tipo de disputa ou leilão, pulou fora. Saiu. Caiu fora da negociação. E aí, o Bahia, entre Bahia e Corinthians. O Corinthians também está bastante agressivo no mercado. O presidente Augusto Melo está bastante agressivo junto com o Rubão no mercado. Só que o Bahia acabou sendo o projeto que seduziu o Caio Alexandre. O projeto de você ter um seat por trás, de você... A pré-temporada está sendo lá junto com o time do Guardiola. Tem uma expectativa enorme. E mesmo com os jogadores da mesma posição sendo contratados, tão bons quanto. Então, assim, o projeto do Bahia, o Rogério, que é muito importante nessa questão, foi lá e conseguiu ter a preferência do jogador. Então, o Caio Alexandre optou pelo projeto do Bahia e acabou fechando. Só um detalhe aqui que é importante contar. Contei a história da maior transferência da história do futebol do Nordeste, entre dois times do Nordeste, e da maior compra da história do Bahia. 5 milhões de dólares. Na versão original estava 7 no meu texto, mas são 5 milhões de dólares, 24,3 milhões de reais. O que aconteceu? O Bahia, desde o início lá atrás de outubro, já tinha efetivado a primeira parcela da compra, em definitivo, do Caio Alexandre. Seria feito pelo contrato de empréstimo, seriam 3 parcelas, e o Fortaleza pagou a primeira parcela. Pagou a primeira parcela. A partir desse momento, a negociação não era mais com o Vancouver, era com o Fortaleza, porque o Fortaleza tinha efetivado. O Palmeiras demonstrou interesse em outubro pelo Caio Alexandre. E os empresários do jogador entenderam que haveria uma proposta oficial. O Palmeiras perguntou ao Fortaleza qual era o valor, e o valor era 5 milhões de dólares. E o Palmeiras recuou. O Palmeiras não fez uma proposta oficial para o Fortaleza. O Palmeiras consultou o preço, e o Fortaleza, segundo as informações que vem de Fortaleza, o Fortaleza não recebeu uma oferta oficial depois de colocar o preço. O Palmeiras não fez outra proposta. Mas o jogador e o empresário do jogador, que é o Reinaldo Pita, ficaram com a ideia de que ia ter o interesse do Palmeiras. No final de dezembro, depois do final do campeonato brasileiro, no meio de dezembro, depois do final do campeonato brasileiro, o Palmeiras deixou claro que não ia efetivar a compra. E o Corinthians entrou na história. Mas o Corinthians entrou com o Vancouver. E o caminho era o Fortaleza. Por quê? O Fortaleza já tinha se acertado com o Vancouver e pagado a primeira parcela da compra definitiva. Então, o Bahia, percebendo a brecha do negócio, foi no Fortaleza. E fez a proposta para o Fortaleza. Com o Palmeiras recuando o FLEP e o Corinthians entrando no lugar errado, a oferta do Bahia foi composta porque o Caio Alexandre, incomodado por julgar que o Fortaleza tinha dificultado a transferência para o Palmeiras. E não foi isso que aconteceu. Foi o Palmeiras que não efetivou a proposta. O Fortaleza disse, não tem mais clima para o Caio ficar aqui. Vou negociar com o Bahia. E assim se fez a maior transferência da história do futebol entre dois times do Nordeste e a maior compra da história do Bahia, 24,3 milhões de reais, 5 milhões de dólares. Esse é o valor. Neste final de semana, aconteceram as duas maiores transferências da história entre dois clubes nordestinos. No sábado, o Fortaleza vendeu o Gustavo Coutinho para o esporte por 7 milhões de reais, por 70% do contrato. E no domingo, o Fortaleza anunciou a venda do Caio Alexandre para o Bahia por 5 milhões de dólares, 24,3 milhões de reais, pela cotação de hoje de manhã. São números impressionantes e muito legal, né? Tudo isso está acontecendo com o Bahia e com o Fortaleza. Eu acho que está... A gente pode falar, né, PVC, que é um novo capítulo da história do futebol do Nordeste sendo escrito aqui, nos nossos olhos. Eu acho que é um pouco dessa história dos clubes médios. Assim, as duas grandes notícias, arredondando as transferências do verão. Vai continuar havendo transferências até março, quando termina o verão, mas os campeonatos estaduais começam na quarta-feira, começa o Carioca na quarta-feira, começa o Mineiro na quarta-feira, começa o Paulista no sábado, começa o Paraense no sábado. Então, até este momento, o que aconteceu? Algumas das maiores transferências de clubes. Aníbal Moreno, segundo mais caro jogador da história do Palmeiras. Ferreirinha, quarto jogador mais caro da história do São Paulo. Dela Cruz, quarto jogador mais caro da história do Flamengo e quarto mais caro da história do Brasil. Tem mais. Jean-Lucas e Caio Alexandre, os dois mais caros da história do Bahia. Alário, o terceiro mais caro da história do Internacional. Esse é um ponto. E o outro ponto foi o fortalecimento dos clubes médios, que recusaram ofertas importantes. O Caio Alexandre não foi vendido nem para o Palmeiras, nem para o Corinthians, e foi para o Bahia. O Léo Ortiz, até este momento, não foi negociado pelo Bragantino com o Flamengo, que demonstrou interesse. O Cauli, o Bahia não vendeu para o Palmeiras. Então, tem essa, a revolta dos médios. Os médios estão dizendo, eu vim aqui para competir com os grandes. Esse é o cenário, arredondando, até este momento, a janela de transferências do verão. E o Caio é um controlador de jogo. O Caio é um reloginho do time. Ele dita o ritmo do time. Acho que o Rogério vai fazer bom uso. A gente pode ter dúvidas sobre como um ou outro vai ser aproveitado. Estava até batendo um papo hoje com o nosso grande Elton Serra, que felizmente está aqui conosco esta semana. O Cauli pode jogar um pouco mais à frente. Rezende pode ser volante, pode ser um terceiro zagueiro. O Caio, o Alexandre e o Everton Ribeiro vão jogar. Vão jogar. Jalucas vai jogar? Talvez. Esse que eu tenho dúvida também. Rezende vai jogar? Talvez. Aonde o Cauli vai jogar? Para frente ou no meio? Não sei. O Caio e o Everton Ribeiro vão jogar. E esse meio campo é um dos mais técnicos técnicos do Brasil. É muita qualidade técnica junta. Coloca um top 5 aí. Tranquilamente. Tranquilamente? Já vi que é top 3, então. De ponto de vista técnico, qualidade técnica, possivelmente sim. Vamos fazer esse touch, viu, depois. Vamos fazer esse touch de meio campo do Brasil. Baita mercado legal que o Bahia fez. Legal para o projeto, legal para o time, legal para o Rogério, para a autoestima do torcedor, para o futebol do Nordeste. Vai ser muito interessante ver o Bahia. Copa do Nordeste, passo aqui. Então a gente vai ver o Bahia de pertinho. Muito bem. Bora Bahia. Vamos seguir o Esporte Center e tem muito mais a seguir. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo aí. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde trouxemos aí alguns cortes aí de vários programas trazendo as notícias do Bahia. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. Tchau.